Olha o boneco deitado, olhando pra tu, tem que dar pra ele, é uma bala, é um diru. Olha o boneco deitado, olhando pra tu, tem que dar pra ele, é uma bala, é um diru. Fala galera, beleza? JTB Sniper na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. A Narugine Vraska Sniper, meus parceiros, tamo junto, ninguém entendeu o que eu falei, mas é isso aí mesmo. Nessa série ninguém entende porra nenhuma do que eu falo, meu parceiro, nesse início aqui. Basicamente é, fala galera, beleza? JTB Sniper na área, trazendo mais um vídeo, comentário pra vocês. E hoje, pessoal, trazendo mais um episódio da série A Narugine Vraska Sniper. E é isso, cara, só que eu sempre falo... E é isso aí, mano, em geral já entende, todo mundo já tá ligado. Então, tamo junto, meu parceiro. Vamos que vamos, hoje a gente tá no mapinha aqui, ó. Para, céu, Storm. Calma. Começar a achar o boneco. E hoje, mano, vamos brincar, vamos brincar, cara, vamos brincar, vamos ser felizes hoje, ó. Cadê? Beleza. Beleuza. Vai tomar um tecão, vagabundo. Oh, 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 bitch, saia do caminho, saia do caminho, praia, saia do caminho. Oh, maluco, que isso, hein, praia? Meu Deus do céu, hein? Que isso, hein? Quem pegou, pegou a referência. Quem não pegou, não pega mais, filhão. Hey, praia, saia da via. Ó, ó. Vai, praia, vai tomar também, praia. Ó. Ai, meu Deus. Já tomou uma... Já tomou uma bala, maluco. O Baco tá te protegendo, você deu sorte, velho. Deu sorte que o Baco te protegeu. Ou talvez não, hein, ó. Vai, mano. Que isso, hein, cara. Pegar essas balinhas nesse barquinho é muito gostoso, cara. Porque é difícil, velho. É difícil que o barco fica no movimentamento lá, mano, inconstante. Ó. Uh! Vai, maluco. Vai. Tecão desse, de bobeira. Tá achando que eu não acerto, não, mano. Pô, meu time tá bom, hein, galera. Falo pra vocês que meu time é muito bom. Um time de qualidade. Você vê. Calma. Tem um cara ali atrás, isso mesmo, mano? Isso. Ó o Snap me atirando. Boa. Segura aí, vagabundo. Segura aí, vagabundo. Agora, vai. Tu vai pegar, né? Tu vai conseguir, né? Eu acho que tu vai conseguir. Cadê? Isso. Ó, fazendo de bag essa, safada. Mano, se não fosse o Snap me atirando, você teria tomado bala muito tempo já, mano. Começou, ó, mano. Garotada, na semana passada, levou ban. Ficaram cantando de galo. Ó, isso aqui, o Bababé tomaram um banzão. Deixar de ser bonecão, ó. Calma. Calma que você vai ser um sonho, vagabundo. Só deixa a mina estabilizar um pouco, porque isso vai me dar uma supressão bacana. Gostei de ver. Calma. Ai, quase que o Tom, hein? Só que ali onde ele tá, é fácil de matar ele. Só que a sorte dele, é que a supressão que ele tá me dando. Mas eu vou pegar ele, vagabundo. Ó, ó, vagabundo a gente pega pela pedra. Eita, porra. Boa, cara. Isso aí, eu gosto de ver gente assim. Eu gosto de ver gente esforçada, cara. Puxa pra cá. Puxa pra cá. Também exagerei um pouco. Forcei, né, galera? Os caras ficaram cantando de galo semana passada aí, mano. Ó, isso aqui. O Babó e o Bebé tomou, botou, tomou. Tudo banido, vagabundo. Não falei, a comunidade Battlefield é uma comunidade pequena, cara. Infelizmente aí. Felizmente, né, por esse lado. Mas infelizmente é uma comunidade pequena. Toma mais um redzão aí. E meu Deus do céu, velho. É muito tiro, mano. Pelo amor de Deus, mano. É muito tiro, velho. Infelizmente é uma comunidade pequena. Seria bom se fosse maior, né, cara? Mas acaba tendo esse ponto positivo, né? Como é uma comunidade pequena, a galera sempre conhece o JB aí. O pessoal do BFC geralmente conhece. Então, como eu falei, sabia que ia ter pelo menos um admin, alguém do comando lá do servidor, assistindo o vídeo. E acabou que eu acho que um dos donos, cara, assistiu... Oh! Que isso aí, meu parceiro? Nem tava vendo, mano. Um dos donos do servidor, se eu não me engano, assistiu o vídeo do JB lá, pediu desculpa e tal. Mas nem precisa se desculpar, meu parceiro. Culpa não é sua. Servidor é show de bola. É o servidor do zero hora, inclusive, galera. E agora só mostrou que o servidor é mais pica ainda. Porque tem uma administração boa, tá ligado? Que vê os caras fazendo justiça e não fica parado. Isso é legal. Nossa, mano, calma. Nossa, você tô... Essa aí. Essa aí, velho. Então é isso aí, galera. Já salva o servidor dos caras no favorito aí, que é um servidor que eu recomendo, pelo menos, cara. Recomendo um servidor bacana aí, beleza? Tamo junto, mano. Ó, ó, ó. Uuuu! Dentro da mente, filhão. Olha que eu nem lembrava direito os parâmetros desse mapa, hein, cara. Tô pegando aqui agora tudo de prima. Ó. Tudo de cabeça mesmo, ó. Tipo esse aqui, ó. Eu me lembro que era mais ou menos aqui, ó. Quer ver? Ó. Nossa, ele se mexeu pro lado, velho. Tava certinho, galera. Tava certinho. Não falei que tava certinho? Meu Deus do céu. O cara tacou o jato, velho. Meu Deus do céu. O helicóptero aqui também, mano. Puta que pariu. O helicóptero vai fazer uma festa aqui, velho. Meu Deus do céu. O cara que me matou foi o... Que? Nossa, foi o Gunner que me matou, velho. O helicóptero, velho. O Carona, no caso, né? Gunner, não. Calma que você tá fodido. Eita, porra. Calma aí, velho. Acabei de fomentar o PC. Tem que botar... Ai, voo invertido. Voo invertido aqui, ó. Aí. Calma. Tudo voo normal, filhão. Calma. Beleza. Já que o helicóptero não tá mais aqui... Aí ele tá indo embora lá, ó. A gente bota o helicóptero no lugar, porque, pô, não vai gastar o veículo do time à toa, né, filhão? Deixa aqui bonitinho, que a galera pega pra utilizar quando precisar. Eu ia pegar pra derrubar o... O helicóptero de escolta, velho. Inclusive, pode ir, pode ir. Inclusive, se puder me deixar ali, mano. Vem, vagabundo. Aqui é anti-aérea, rapaz. Aqui é quase um anti-aérea, maluco. Ó, tomou... Ó, ó. Vai cair, vai cair. Não, 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 pra ir, não, pra ir. Volta, volta, volta. Voltou a JB. Boa, caralho, velho. Quase, hein, mano. O cara quase me levou pra merda lá, mano. Caramba, calma, a JB volta. Rapaz, ó. Vou fazer... Vou entrar nessa medologia também, de quatro bicos, mano. Ó. Hahaha, maluco. Meu Deus do céu, cinco bicos, velho. Só cinco só, galera. Que que é isso, hein, mano? Ai, fodeu. Jato. Tacou-lheu, maluco, ali na frente, ali o jato, hein. É isso aí, tem que ser assim, filhão. Tem que... Roerar que nem homem, meu parceiro. Pode trollar, pode trollar à vontade, filhão. Também adora ser trollede. Eu dou risada quando o nego me trola, vagabunda. Mas... Trola que nem homem, parceiro. Ó, 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 galera. Snipão. Calma, 500 metrinhos. Ele tá... Ó, vai avançar. Calma, veio daqui. Tá, é um pouquinho menos. Já tá bem, um pouquinho mais pro lado, que ele vai puxar. Calma. Nossa senhora, mano. Eu já tava comemorando já, velho. Pra mim, tava morto esse cara, velho. Tá, tá difícil, hein, meu parceiro. Calma que você vai cabecear minha bala. Tu vai cabecear essa bala, vagabundo. Vai. E fica quieto aí, senão eu lhe mato. Cadê? Ó. Calma. Ó. É, um sniper? Aquilo lá é ele? É, estou vendo o sniper em ninguém. Ele não, ele tá aqui. Aquilo lá em cima era um... Era um... A truva vai deitar não, né, mano? Olha o boneco deitado, olhando pra tu. Tem que dar pra ele, é uma bala, é um tiro. Olha o boneco correndo, correndo de tu. Tem que dar pra ele, é uma bala em movimento. Ah, maluco. Falei da hora, hein, meu parceiro. Tem que dar pra ele, é uma bala em movimento. Tu, botando a carinha no cantinho? Já é, parceiro. Toma. Nossa senhora, velho. Que bala, moleque. Ó, ó, ó. Olha o boneco no barco. Agora vai ter boneco em tudo. Agora a música... Nossa, toma. Corre, vagabundo, corre. Isso. Dá aquela mini paradinha. Calma. Esse aqui tá em choque. Tá nervoso pra caralho, ó. Tá correndo, pá. Tá inicio. Ih, morreu, faleceu. Tá espotado é difícil, né, cara? Você tenta chegar perto do Paranaui, mas não tem como, mano. Tá espotado, tá espotado. Espotado. Calma. Mano, se isso aqui fosse antigamente com bônus max, né? Estaria com uns milhão... Um milhão de pontos aqui já, velho. Calma, calma. Vai com a seta, vagabundo. Vai com a seta, vagabundo. Caralho, mano. O cara tá... Dando uma supressione a braba, cara. Cadê? Olha ele aqui, ó. Olha o boneco parado. Olhando pra tudo. Tem que dar pra ele. É uma bala, é um tiro. Olha o boneco de... Deitou, velho. Esse ali... Não, calma. Não deitou, não. Nossa senhora. Calma, gente, calma. Vinte e quatro tiros, moleque. Calma, segura. Ó. Calma. Saiu, abandonou o navio? Literalmente? Calma. Ó, galera. Esse esquema aqui eu já falei pra vocês, né? De botar a cara no cantinho pra atirar não dá certo, velho. Tem um maluco aqui que ele tá botando... Quem que tá me atirando? Calma. Eu tô escutando as balas, mas não tô vendo nada, não. Deixa eu ver aqui se alguém aqui... Tem um barco, velho. Esse barco aqui a gente pode pegar o parâmetro assim. Ô. Beleza. Certinho o parâmetro, galera. Se der mole, vai cair. Se der mole, vai cair. Só que o problema é que no barco, o movimento fica incerto, tá ligado? Ó. Ó lá, tá vendo? Se mexeu na hora, velho. Vagabundo. Ó, veio daqui o tiro. Aqui, ó. Certinho, nossa. Nossa, acertou, vagabundo. Boa. Vai, continua. Continua que você mata, cara. Conseguiu acertar, velho? Continua. Isso. Continua. Boa. Maluco. Isso aí, velho. Ô, porra. Tomando TV do barcão mesmo, é isso mesmo? Calma. Calma que eu vou pegar esse maluco aqui. Vou pegar ele, ó. Hum, ferrou, galera. TV tá vindo. Deita logo. TV tá chegando. Um TV, um tá um lá, eu achei que é lá. Tá difícil, hein, filhão? Ah, mano. Tomei, velho. Nossa senhora, o cara de barretona, mano. Olha o boneco deitado. Olhando pra tu. Não, o pior é que o maluco tá deitadão lá, mano. Vai fazer... Ele consegue... Se pá, ele consegue fazer até uma limpinha maneira ali, filhão. Calma aí, mano. Eu gosto de pegar boneco deitado. Adoro, velho. Eu adoro isso. Me leva até ali. Vai, até ali na frente, por favor. Muito obrigado. Levou até o ar. O alto. Ah, agora que eu pulo do helicóptero, ele vai pra onde eu queria. Beleza. Muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. Você, como um taxista aéreo, você tá... Tá muito bem, cara. Tem um trabalho garantido, velho. Nessa crise aí. Certeza. Tranquilo. Calma, gente. Segura. Vamos dar aquela avançada aqui. O maluco deitado lá. O boneco deitado. Olhando pra tu. Tem que dar pra ele uma balão tiru. Cadê? Tava por aqui, não era? Ah, eu vou achar ele rápido, velho. Vou achar ele rápido. Tem que achar ele rápido. Olha aqui, ó. É ele. Eu vi o negócio se mexendo ali, velho. Certeza que era a perninha dele. Certeza. Que porra é essa, mano? Tô ficando os tiros batendo aqui, mas não tô vendo nada. Calma. Tô vendo o barco inimigo? Não sei, cara. Olha, tá vendo? Tá me perguntando se for uma pergunta? Calma. Eu tô ligado que ele tá por aqui, mano. Esse maluco, velho. Calma. Ele tá por aqui. Eu tenho certeza, velho. Ó o barcão lá. Vai tomar, hein? Seu gana vai tomar, hein, vagabundo. Ih, caralho. Vai encalar. Vai entrar lá. Vai encalhar. Calma. Ah, como não acertou, velho? Fala sério, mano. Chega, tá bem. Vamos pra lá, vamos pra lá. Ó. Alguém aqui? Opa. Será? Um pouco menos, tá vendo? Segura aqui, ó. Vamos pegar esse primeiro? Aqui, esse aqui, ó. Vamos pegar esse despercebidão aqui. Ai, tomou um. Tchau. Se botar a cara vai cair, hein, vagabundo. Calma. Vamos ver o despercebidão lá agora? Cadê ele? Deve que não atira, não. Caralho, quem tá me atirando, vagabundo? De onde tá vindo, gente? Meu Deus do céu, tá uma confusão, mano. Tô entendendo nada, velho. Calma. Calma. Tomando tiro de sniper eu paro pra tentar matar o piloto do barco. O gunner do barco. Isso aí, está bem. Tu é o marchão mesmo, velho. Tu é o bichão mesmo. Ó. Ah, não tô vendo, velho. Essa bala. Tá vindo de onde, velho? Deixa eu ver lá naquela ilhona lá. Será? Já peguei muito caro naquela ilhona lá, hein. Ó. Anada aqui. Tudo numa boa aqui. 100% aqui. Só tem aquele malucão lá mesmo. O malucote lá, ó. Eu nem sei o parâmetro pra ser sincero com vocês. Deixa eu te dar um tiro aqui primeiro. Ah, é isso mesmo. Sabia. Uh, o que é isso, maluco? Vai pro lado, vai pro outro, vai pro lado, vai pro outro, vai pro lado, vai pro outro. E gol. Cabeceou a bala, o boneco. Gol do boneco, meu parceiro. Vamos que vamos, mano. Meu Deus do céu, velho. Que gol, hein, cara. Que golaço, velho. Cabeceou a bala lindamente e foi direto pra vala. Ou melhor, pro gol. Ah, ah, ah. Uh, 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 uh. Uh, vagabundo. Deita que o TV tá vindo, maluco. Deita que o TV tá vindo, maluco. Toma também, vagabundo. Meu Deus do céu, galera. Quando entra um, mano. Quando uma bala entra, velho. As outras também entram. Ah, não. Mentira, JB. Se você acertar esse, JB, pode desligar. Se você acertar esse, você pode desligar, maluco. Eu já falo logo. Eu falo mesmo. Calma, boneco. Nada aqui. Belezão. Tá o sniper me atacando. Cadê? Vamos procurar esse sniper agora, velho. Vamos procurar ele que eu não tô achando ele, velho. Eu não tô achando ele. Eu vou achar ele agora, pessoal. Cansei. Eu cansei. Calma. Calma. Deve tá por aqui, ó. Certeza. Nesse meião aqui, ó. É agora. Desde aqui. Ai, porra. Ah, o medo. O respeito, filhão. Ó como que o maluco já sai correndo já, velho. Tu olha pra ele, ó. Olha o... Eita, porra, velho. Que isso, cara? O cara tá na ilhazinha ali de... Ah, não acredito, mano. Ferrou. Ferrou, velho. Ferrou demais, mano. O cara tá na ilhazinha ali de... 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 Vamos ser trollede. Vamos ser trollede. Agora fudeu, mano. Fudeu. O maluco vai trollar a gente, velho. Os snipons aqui agora estão tudo ferrados. Quer ver? Calma. Ih, agora não dá pra pegar o maluco de barco mais. Agora não dá pra pegar o maluco de barco mais, não. Não dá, velho. O cara tá na ilha aqui? Ou tá naquela ilha de lá de trás? E agora que eu não sei? Essa ilha daqui, ó... É qual? Deixa eu dar uma olhada aqui. É a ilha daqui da frente, não é, guys? Eu acho que é a ilhazinha aqui da frente, né? Tô meio perdido, guys. Opa. Ai, mano. Porra, você ia tomar uma bala, velho. Calma. Ó. Nossa senhora. Ó, ó. Isso, ficou escondidinho. Ah, fala sério. Não. Não. Não, mano. Essa bala foi desviada, certeza, velho. O cara tá te xixit pra desviar a bala. Sério. Ó. Cadê o snipon que tava ali naquele meio ali? Ó, tem um cara aqui. Ele tava aqui o snipon, não tava? Nessa ilhazinha aqui do meio? Da meiuca aqui? Calma. Ó. Tá disputado, galera. Foca em matar ele aí. Beleza? Tá disputado, tá disputado. Pega a arma aqui, pô. Boa. Pega o Tawalasha, cara. Esse Tawalasha dizem que ele é muito forte. Eita, pô. Não é pra dar facada, não, cara. O cara, pra apertar o E, aperta o F. Ah, difícil de pegar ali. Mas, ó. Mas aqui... Isso, deita. Boa. Se eu for você, eu fico deitado, cara. É uma boa pra fugir. Eita, pô. Valeu, valeu. Nossa senhora, velho. O cara foi tentar mandar uma malabra ali. Xilo ramped. Só que deu um fail, velho. Ó, 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 ó. Nossa, quase. Ó, ó. Nossa senhora, mano. O cara saiu correndo. Nenhum doido, mano. Ó. Vai tomar, velho. Vai tomar. Não para de novo, não. E você vai tomar em movimento. Calma. Tô falando, tá ligado, galera? Você profetiza. Eita, porra. TVzão, mano. Meu Deus do céu, filho. Ó o cara lá, galera. Aquele mesmo maluco que matei aquela vez. Ó, agora tá paradão ainda, ó. Pra melhorar pra nós. Aí eu vou e erro. Já puxa logo. Ih, o cara não saiu não, velho. Ah, mano. É sacanagem uma porra dessa. O cara tinha de tudo pra sair dali, tá ligado? Acabou de tomar um tiro. Eu já mirei, tipo assim, pegando ponto futuro do cara e ele não saiu. Ele continuou. Aí quando eu falo, ah, então beleza. Então vai nele. Aí ele vai e sai. Só tô atirando ponto futuro. Você vê? Eu não tô nem atirando cara, velho. Você não atira no maluco. No BF você quer atirar onde ele vai passar e não onde ele tá. Tá ligado? É assim que se faz, ó. Cadê ele? Ele tá ali ainda. Deve estar recarregando. Calma. Enquanto a gente vai procurando outro boneco. Vamos matar. Tipo esse aqui, ó. Não, não tem ninguém. Vamos tomar um TVzão, galera. Vamos tomar um TV. Boa. Muito obrigado, anti-aérea fixa. Valeu. Aí ele voltou pra lá? Voltou. Eita porra. Calma. Você é Power Gun. Você é Power Gun. Power Gun, né? Ou não? Ó o cara aqui, ó. Falando em Power Gun. Tem um bem no pé da Power Gun. Nossa, um pouco merda. Se continuar assim, filhão. Meu Deus do céu, hein, maluco. Ai. TVzão chegando. Quase me acerta. Tá os snipers me atirando. Só chicotaram. Só chibatada. Toma chibatada. Toma ali, chibatada. Calma. Ó. Esse aqui é assim, ó. Esse aqui a gente faz assim, ó. Fica aí só, maluco. Fica aí, vagabundo. Fica. O primeiro é pra pegar o parâmetro. O segundo é pra te mandar pro caixão, meu filho. O primeiro você pega o parâmetro. O outro você já manda o cara pro caixão logo, velho. Aí, ó. Isso. Volta aí, volta aí. Ah, mano. Porra, na hora deu supressione, velho. Na hora deu supressione. Ah, supressione de novo. Supressione, supressione. Vai que bota a cara na hora, né, mano? Calma que tomou um tiro de outro sniper também. Eita, porra, que isso, cara? Como é que você faz isso com ele, velho? Com ele do time? Tá doido, rapaz? Ó. Perderam um L de bobeira também. Calma. Deixa eu ver aqui. Ninguém aqui. E aquele maluco lá atrás? Será que tá lá? Não, não tá mais não. Aquele lá não volta mais não, velho. Depois do Red's, o movimento que ele tomou. E você aí? Tá? Porra, cara. Pelo amor de Deus, cara. Porra, pelo amor de Deus. Não tem como não, velho. Acabou a partida. Fui trollede três vezes pelo Dama. Tamo junto, galera. Espero que tenham curtido esse vídeo. Se gostou, já sabe o que tem que fazer. Dá aquela força, né? Deixando o seu like, seu favorito. Só de você assistir esse vídeo é uma grande ajuda. É uma ajuda do caramba mesmo. Já também agradeço pra caralho mesmo. Mas se você quiser ajudar um pouquinho mais, deixa o like favorito. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado a todos que assistiram. Aquele abraço. Uuui!